Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no Cantinho da G. Hoje eu vim trazer uma receita de pão com ovo deliciosa e muito fácil de fazer para o café da manhã. Você vai precisar de um pão de forma, uma fatia, vai pegar um copo e vai fazer isso. E agora adiciona um ovo. E você vai precisar de uma pitada de sal, meia colher de chá de orégano, uma colher de sopa de cebolinha, uma colher de sopa de salsa, pimenta do reino, três colheres de sopa de mussarela ralada. Mexe tudo muito bem. Fica desse jeito. E agora em uma frigideira adicione meia colher de sopa de manteiga ou margarina. Coloque a fatia do pão. E agora adicione o ovo e a mussarela. E em seguida tampa. Coloque o restante. Aí eu coloquei a tampa e em seguida eu coloquei o restante do queijo e o ovo aqui por cima. Achei que estava gravando pessoal, mas não estava, tá? Me desculpa aí. Mas é isso aí, ó. Deixa dar uma toscada. Aí deixa no fogo baixo. E agora vira. Hum, que cheiro bom, hein? É só deixar no fogo baixo por alguns minutos e já está pronto. Mas está cheirando, hein, pessoal? Nossa, que cheiro maravilhoso. Bem convidativo mesmo. Se você já estiver gostando dessa receita, pessoal, uma dica simples, fácil, já compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. E dá o seu like. E agora eu vou saborear. Olha só, gente, que delícia. Hum, 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 hum. Muito bom. Esse é o melhor pão com ovo que eu já comi, gente. É muito gostoso mesmo, muito saboroso. Vale a pena você fazer na sua casa, com o marido, com as crianças. Olha só, gente, é bom demais. Que delícia. E aqui eu quero mandar o meu abraço especial para todos vocês que assistiram até no final desse vídeo, gente. Não perde essa oportunidade. Corre e faz, que é muito delicioso mesmo. Vale a pena você fazer. Um abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Amém.